Fala pessoal, tudo bom? Gente, o próximo do ciclo do Boticário está chegando aí com mais uma super promoção. Diz aqui nos comentários, será que vai ser a promoção do ódio e da raiva de novo, como foi agora dos Espeches? Quero saber de vocês, o que vocês acham? Vai ter ou não vai ter estoque, certo? Bom, vou falar aqui das promoções, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Caso você se interesse nessas promoções, corre na loja, que é para ter na loja, tá gente? Não está falando nada que é exclusivo do revendedor. Mas enfim, se a loja não estiver fazendo promoção, vai no app, vai para algum revendedor e não perca a chance, tá? Tem gente que consegue, né? Bom, marca a data aí, de 29 de maio até 12 de junho vai valer essas promoções, tá? E hoje estou falando de quem? Das promoções infantis, tá gente? Lembrando que vai ter aí vários relançamentos aí nesse ciclo, né? Vai ter os lançamentos dos novos cofres e vamos ter promoção progressiva na linha infantil. Vou falar aqui, ó. Primeiramente, sabonete líquido, ele vai estar no desconto progressivo. Uma unidade, R$46,90, sem desconto nenhum. Se pegar duas ou mais unidades, vai pagar R$37,52 cada, 20%. Três unidades, R$35,18, 25% ou quatro unidades ou mais, R$32,83, 30%, certo? Precisa pegar quatro unidades de sabonete líquido. Não, gente, você pode pegar, por exemplo, sabonete líquido, shampoo, hidratante, condicionador, tá? Um de cada aí, certo? O shampoo, esse daqui, são daqueles que parecem os bichinhos lá, tá? O shampoo, uma unidade, R$37,90, sem desconto. Duas unidades, R$30,32 cada, 20% de desconto. Três unidades, R$28,43 cada, 25% de desconto. Ou, pegando quatro unidades ou mais, R$26,53 cada, 30% de desconto, certo? E o condicionador, uma unidade, R$38,90, sem desconto, né? Duas unidades, R$31,12 cada unidade, no caso, 20% de desconto. Três unidades, R$29,18, 25% de desconto. Ou quatro mais unidades, R$27,23 cada, 30% de desconto. Você pode pegar do amarelinho, do azul, eu não sei se tem do roxinho também dessa linha, deve ter, tá? Não precisa ser só de uma fragrância só, não. E tem o hidratante. O hidratante é só do amarelinho, tá? Não é aquele de dormir. Uma unidade, R$46,90. Duas unidades, R$37,52 cada, 20% de desconto. Três unidades, R$35,18 cada, 25% de desconto. Ou, quatro unidades ou mais, R$32,83 cada, 30% de desconto, certo? Esse aqui é daquela linha bonitinha. Daí tem aquela linha, que é a maiorzinha lá, que vem naqueles frascos do... Igual do hidratante do Kuitzben, né? De 400 ml. Sabonete líquido, uma unidade, R$59,90. Se você pegar duas unidades, vai pagar R$47,92 cada, 20% de desconto. Três unidades, R$44,93 cada, 25% de desconto. Quatro unidades, R$41,93 cada, 30% de desconto. Certo? Lembrando, não precisa pegar quatro itens do mesmo, tá, gente? Tem muita gente que pergunta aí, sabe? Precisa ser quatro itens do mesmo. Não, você pode pegar um de cada um. Levou quatro, pegou o maior desconto aí, certo? O shampoo de 400 ml. Uma, R$54,90, sem desconto. Pegando as duas unidades, R$43,92 cada, 20% de desconto. Três unidades, R$41,18 cada, 25% de desconto. Ou quatro unidades ou mais, no caso, R$38,43 cada, 30% de desconto. Certo? E daí, gente, eu peguei e fiz aqui. Tem os refios também, os refios no Marqueque. Eu peguei e fiz aqui uma simulação, por exemplo. Aí eu quero ir lá pegar um champuzinho, um condicionador daqueles mais bonitinhos. Eu acho mais bonitinho, que é aqueles que tem o bichinho na embalagem, né? Quero pegar um condicionador, um shampoo, um sabonete líquido e um hidratante, tá? Se eu fosse pegar um de cada e ia dar quatro itens aí, vai sair de R$170,60 por R$119,42. Ou seja, desconto aí de R$51,18. 30% de desconto, certo? Daí, se você colocar na ponta do lápis aí, você está comprando shampoo, condicionador, um sabonete líquido e você está ganhando a loção hidratante, que é o mais caro aí, que é R$46,90, você ganha ela e ganha mais um descontinho nos outros itens aí, certo? Então sai 30% de desconto, está compensando para quem aí é revendedor, por exemplo, ou para quem quer dar aquele presente que sabe de enxovar o champuzinho, condicionador, sabe? Já pega um de cada aí e já vai ganhar esse meu desconto, certo? Então é essa promoção, acho que é uma das melhores promoções que tem na próxima revista. E vamos ver se não vai ser aquela palhaçada de novo, né? Igual essa promoção dos peixes que está até agora, na verdade, a promoção, né? Mas não tem lugar nenhum, acabou no segundo dia. Deixa aqui nos comentários, como vocês acham? Então deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de uma ação. É Silcio Santos, Anderlain Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau! Tchau!